E lá vamos nós, nossa, esmeralda, oscilina, lá vamos ver esmeralda, vem, só por graça. Que é tão gostoso, hein? Se inscreva. Se inscreva no canalzinho, enquanto você está vendo aqui, ó, carregando, carregando, carregando. E aí, ó, carregando, carregando. Se só que eu pudesse esquecer o passado. Oh, no secret is safe from me. Ah, as estrelas são meus beacons. Nossa, eu nem vi o que aconteceu. Quando vi, já estava morto. Estou louco, o Naná do Hulkio, mano, porra, Naná, não é God nesse mundo aqui. Se você pudesse. E aí, ó, vai ficar parado, hein? Ah, não. Não. Uau, tem um pequeno que está parado, mano. Olha o God, não pode ficar parado. E aí, ó, tem um pequeno que está parado. E aí, ó, tem um pequeno que está parado. E aí, ó, tem um pequeno que está parado. Prova-se a continuar, se você puder. Star! Um inimigo foi morto. Não é segredo de mim. Ah, as estrelas são minhas beacons! Oh! Você não quer dançar? Não tem segredo é seguro de você! Mas se o Death não sabe jogar, cara... Ela fica parada, velho! Puta, tá me dando nos nervos já, mano! Filha da puta, mano! Mano, se o Death não sabe jogar, cara! Mano, tá me dando nos nervos, cara! Vou dar um troço aqui já já! Nossa! Nossa! O time inteiro não sabe jogar! Mano, o Death só! Aconteceu! Ah! Um alí que foi atacado! Um inimigo é doble-se! Um inimigo é doble-se! Deve! 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 Oh! Ya! Death... ...is nothing compared to my beliefs! Ya! Your team destroyed a turret! If only... ...I could forget the past! Hey! Try to keep you ha... Ah, man! Os caras não destruiu a torre, velho! Leva essa torre, mano! Caralho! Qual que é a dificuldade? Leva uma torre! Aí, ó! Finalmente o Death começou a jogar, mano! Ufa! Mudou de jogador? Não tem segredo é seguro de mim! Ufa! 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 Tem que jogar a primeira! Aí, ó! Destruiu a torre! Boa! Eu morri, mas... Destruiu a torre! Acho que tem que jogar a primeira! Ver se tô fazendo errado! Ufa! Tem que concentrar! Tem que concentrar também! Eu não sabia! O que mais você vai fazer? Tem que ficar concentrando! Eu não sabia disso! Tem que ficar concentrando! Hum! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.